E aí galera, beleza? Breezy de volta com mais um vídeo do EFootball e vamos falar sobre moedas, galera. É o seguinte, pra quem não sabe, né? Tá rolando aí a promoção de moedas, isso mesmo, galera. 260 moedas por R$6,50, R$130, sai grátis. 840 moedas por R$25,90, R$310, sai grátis. E aqui temos, galera, R$3.430 moedas, R$1.480, sai grátis. É uma promoção muito boa aí, que vai durar mais de 20 dias, né? Contando desde o início que começou, que foi na quinta-feira. E vai ficar essa promoção aqui até o EFootball 2025, beleza, galera? Então você que tem o costume de comprar moedas, aqui é um baita descontão, né? É uma espécie de desconto, na minha opinião, né? Porque a Konami pega os pacotes e ali adiciona algumas moedas grátis, beleza? Começando aqui, é onde temos moedas grátis, beleza, galera? O seguinte, bônus de login essa semana, eu não lembro se eu já peguei. Deixa eu ver aqui rapidão. Aqui, bônus de login, peguei no dia 1º de setembro, já 50 moedas e tem também, né? Não esquece, galera, eu sei que nessa reta final, né? A gente joga pouco, entra pouco no jogo, mas pelo menos entra. Porque você vai estar ali logando pra desfrutar das suas 50 moedas sem grandes esforços, beleza? O seguinte, no evento online, nós temos aqui dois eventos, né? National Teams, tá, galera? Eu escolhi a seleção da Inglaterra. Inclusive, já peguei as 50 moedas. Excluí ali um zagueiro, depois eu vou repor, né? Porque eu excluí bastante jogadores aí pra conseguir renovação de contrato, pra estar ganhando aqueles giros grátis. E também, galera, temos o Spanish Clubs, né? E a gente vai de Real Madrid, que ainda eu não joguei. Então a gente vai... Cadê? Real Madrid. Madrid, Charmantin B. Aí está, galera. Realmente, nessa reta final de futebol, vieram poucas moedas, né? Devido à escassez de campanha. Mas eu acredito que, assim que lançar o eFootball, galera, a Konami vai fazer logo campanha de login. Vai aumentar o número de eventos, de objetivos. Então volta aí a ter mais moedas, né? Essa semana, se você quiser só moedas grátis, é o bônus de login regular e esses dois eventos. Agora, se você tem o costume já de comprar moedas, eu indico, né? Pra você aproveitar esse de baita promoção aqui, né? Comprar as moedas aí em promoção. Mas isso aí vai de cada um, beleza, galera? Esse é o vídeo, galera. Um vídeo rápido, apenas informativo. Eu gostaria de saber o que você vai fazer com suas moedas nessa reta final. Vai girar nas boxes que estão aí disponíveis? Ou vai esperar o lançamento do eFootball 2025 pra ver as novas cartas, as novas, né? As novas cartinhas que vão chegar, as novas boxes, né? Então é muito interessante. Eu vou esperar, galera. Eu tô com algumas moedas ali na caixa de entrada. Não sei quanto totaliza ali no máximo. Mas tem umas boas moedinhas ali guardadas. Vou esperar o lançamento aí pra ver se vem algum empresário interessante. Pra gente tentar a sorte, né? Em relação à promoção de moedas, eu também vou esperar mais pra frente pra ver se vale a pena mesmo comprar, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho